Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o meu campista ex-Ponte Preta, assinado com o Cruzeiro até o final de 2025. Quem quer ser jogador? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, quero comentar também sobre o Robert. Por que o Larcamão não tem dado espaço para ele, mesmo igual no jogo contra a LDU na Sul-Americana, que na minha opinião pode ser uma boa alternativa de velocidade, uma posição que o Cruzeiro está muito carente, que é um ponta, e foi importante no final do ano passado. Até jogou alguns jogos bem nesse ano, enfim, vou comentar aqui com vocês. E outra questão que eu até estava querendo trazer aqui no canal, e ainda bem que deu certo que saíram algumas autorizações, é sobre o Gabriel Verón. Será que ele está próximo de voltar? Será que não está? Vou comentar aqui com vocês e trazer um pouco mais de detalhes. Antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto que só ajuda para você se inscrever aqui embaixo e chegarmos a essa marca de 53 mil inscritos. Desculpa aqui mais uma vez por esse cenário que está improvisado, estou passando tempo aqui em Curitiba, mas melhor do que deixar vocês sem vídeo, trazer aqui um conteúdo com cenário alternativo, espero que vocês entendam, e pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, junto com o seu nome e a sua cidade. Vou mandar um salve aqui para vocês. Primeiro aqui é para o Valdinei Teixeira, valeu demais, está sempre aqui comentando os vídeos. E o outro é o Fabrício Moreira, valeu demais aí, um abraço Fabrício, comentando no último vídeo. Se você quiser aparecer aqui também, assim como vários outros, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, tem grande chance de você aparecer aqui no canal. Então vamos aí para o vídeo, quero começar falando sobre o Robert, onde muitos torcedores do Cruzeiro nas redes sociais ficou se questionando, né, por que ele não tem jogado, por exemplo, com o Larcamone nessa atual temporada, até porque é um jogador que foi importante no final do ano passado e tudo mais, e que poderia ser uma boa opção para o segundo tempo, até porque nessa atual temporada foram sete jogos disputados pelo Cruzeiro, mas ainda assim acho que a torcida esperava um pouco mais dele em campo, até porque desses sete jogos, a grande maioria foi no começo da temporada ali mesma, né, então acho que a torcida tem razão de questionar esse quesito, essa, né, ah, ele não está jogando pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tem muitas opções para a sua ponta, seja ponta direita, seja ponta esquerda, o Cruzeiro na minha opinião está bem desfalcado, tá, ainda mais o João Pedro também que se envolveu com aqueles episódios de falta de disciplina, e aí não está jogando com frequência, enfim, o Robert pode jogar nessas duas funções, mas ele cai mais para o lado esquerdo, que é o que o Cruzeiro mais trouxe contratações. O último jogo dele foi no duelo contra o Berlândia, 30 minutos antes, contra o Pouso Alegre, jogou 23 minutos, então, uma sequência bem baixa, né, de jogos, ficou no banco todos os últimos, mas não entrou em campo, né, três jogos, quatro jogos seguidos, sem sair do banco de reservas, foi titular contra o Vila Nova, contra a Patrocinense e contra o Atlético Mineiro, então, é, fez até um bom jogo contra o Atlético Mineiro, mas não tem jogado. Vai lembrar o quesito também, que o Robert tem apenas 18 anos de idade, então, pode ser que ele esteja sendo preparado, para o homem que vem jogar com mais frequência, faz total sentido, mas, claramente, não é um impeditivo, né, o Hendrik, o Vitor Roque, o Estevão Lina, são exemplos claros de que não precisa o cara ficar com 20 anos, 21, para ele ter espaço, mas eu acho que o Robert, quem sabe, não esteja nesse processo, né. Ano passado, pelo Cruzeiro, então, em total, aí, foram nove jogos disputados, um gol contra o Goiás muito importante, né, naquele gol do finalzinho, eu estava nem esperando aquele gol ter saído, né, então, muito importante mesmo, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do Robert? Tem que jogar? Não tem? Uma opção aí para a ponta esquerda. Bom, vamos falar outro tópico aqui no vídeo, que é em relação a essa questão envolvendo o meio campista ex-Ponte Preta, assinando com o Cruzeiro, que é o Vitinho, tá, jogador, então, que está na base do Cruzeiro, renovando o contrato com a Raposa, até, é, o Vitinho, né, se está sendo, de acordo com o Sábado Bonanço, contrato renovado com o Cruzeiro, até o final de 2025, porque o atual vínculo com o meu campista se encerraria no final desse ano, então, por exemplo, em junho, já faltaria menos de seis meses para um clube lá e contratar ele sem render nada ao Cruzeiro, então, não compensaria muito. Vale destacar também que é uma pena, porque ele não tem tido espaço, é um jogador que eu esperava ver mais em campo, não foi o que aconteceu, disputou uma ótima Copa São Paulo, até trouxe aqui no canal que tinha alguns times da Europa interessados nele, o Porto, o futebol, é, por exemplo, da Ucrânia, enfim, tinha vários dos países interessados na contratação do Vitinho, que é o meio ofensivo, e que chegou ao Cruzeiro na temporada passada, vindo da Ponte Preta. Vale destacar que na Ponte Preta ele fez toda a sua categoria de base, sub-15, sub-17, e profissionalmente pela Ponte Preta jogou duas partidas, até chegar no Cruzeiro, no ano passado, e foi muito importante para a conquista da Copa do Brasil Sub-20, para o Campeonato Mineiro da categoria, 34 jogos e 7 gols. Não acho que ano passado, por exemplo, naquela crise do Cruzeiro, ele tinha que ter jogado, não, acho que não. Mas, para essa atual temporada, acho que faria muito mais sentido, né, porque ele é um meio de criação, fez uma ótima Copa São Paulo, oito partidas, duas assistências, ajudou muito naquele sistema de criação, e eu pensei, pô, assim como outros homens que se destacaram, o Fernando, o João Pedro, enfim, quando acabar o campeonato, o campeonato lá, né, a Copinha, ele vai jogar o campeonato estadual pelo Cruzeiro, nem que seja alguns poucos jogos, e não foi isso que aconteceu até aqui, nem uma partida do Vitinho pelo Cruzeiro. Uma pena, porque será que ele não está indo bem nos treinos? Enfim, difícil de você entender nessa questão, aí só o Cruzeiro e o Lacamont para saber, né, se, nossa, está certo, se está justo, se não está, eles no dia a dia sabem melhor do que eu, mas, acho que, pô, poderia ser uma alternativa, vai? Até porque nessa opção tem o Matheus e tal, não sou o maior fã do Matheus e tal, vocês sabem aqui, mas aparece como a única opção, acho que alguns jogos poderiam ter testado, mas, enfim, igual falei, os bastidores, só o pessoal vai saber, mas o Cruzeiro renovando, o contrato com ele até o final de 2025, confirmado, quem sabe ele não possa aparecer no time profissional, seja por agora ou para o Campeonato Brasileiro, porque, apesar dos pesares, né, o Cruzeiro fez uma ótima campanha no estadual, testou algumas peças, só que ainda falta, né, porque ele é um, tem muitos jogadores, né, não tem como você utilizar todo mundo, então acaba que vai ficar, um ou outro vai jogar menos e tudo mais, isso aí faz parte, não dá para jogar, pô, 20 jogadores numa, como título lá, né, então faz total sentido, vou deixar aqui o que você está a dizer aqui então. E o último tópico desse vídeo é sobre o Gabriel Verón, quero comentar sobre ele e essa sua expectativa de retorno, onde, no caso, o Samuel Verão se trouxe aqui, né, que todos tratam com cautela, mas a recuperação do atacante Gabriel Verón está na fase final no Tauque da Raposa 2, e ele postou isso, o Samuel Verão, na terça-feira, né, que o Gabriel Verón fez uma atividade em campo, e se a resposta for positiva nessa semana, será entregue para os treinamentos. É óbvio que nesse jogo contra o LD eu não tinha condições, mas quem sabe para daqui, pô, cinco dias, oito dias, ali na próxima semana, no começo de Brasileirão, no meio de abril e a sequência, né, da radação americana, o Cruzeiro não possa utilizar o Gabriel Verón, que eu estou muito curioso, muito, muito, muito curioso mesmo, para ver, né, como que vai se comportar, se vai ser ou não uma boa alternativa para o Cruzeiro, porque, cara, é muito novo, ele tem só 20 anos, se ele jogar pelo menos próximo daquilo que, por exemplo, ele chegou, né, no próprio Palmeiras, no Porto ele já teve um início interessante, por isso que se tiver um barulho, ele está passando um carro com algum som aqui, mas, enfim, eu acho que teria tudo para ser titular, até mesmo na função hoje do Arthur Gomes. A questão que eu vi com o Cruzeiro é o seguinte, será que não poderia jogar o ponto esquerdo o Gabriel Verón, o ponto direito é o Arthur Gomes, ou o Vareal, enfim, colocar algum desses pontos esquerdos na direita, porque o Cruzeiro está com muito ponto esquerda, né, e poucos no lado direito, o Gabriel Verón, que pelo Porto, jogou na temporada passada, 26 partidas, 1 gol e 4 assistências, anteriormente pelo Palmeiras, jogou durante muitos anos, né, começa em 2019 no Palmeiras, surge muito bem, 3 jogos, 2 gols e 1 assistência, aí de 2020, 37 jogos, 9 gols e 5 assistências, 2021 só fica com problemas físicos, 20 partidas, 1 gol e 2 passes, 2022, 35 partidas, 2 gols e 6 assistências, até ser vendido ao Porto. Eu lembro que na época o Palmeiras pedia 30 milhões, 40 milhões de euros pelo Gabriel Verón, acabou que ele teve essa lesão, o Palmeiras não dava para saber, né, se ele iria valorizar mais ou não, não foi o que aconteceu, e foi vendido por 10 milhões de euros, né, para a equipe lá do Porto, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Você acha que é uma boa opção? Você acha que não é? Esse retorno do Gabriel Verón, tomara que aí, na decisão eu acho difícil, né, de ele jogar, mas nos próximos jogos eu esteja à disposição, estou curioso para ver o que vocês têm a dizer, pode deixar o seu nome, a sua cidade, de onde você é, com certeza nos ajudou bastante, e lembrando, né, esse cenário aqui improvisado, se você puder comentar, engajar aqui, me ajudou bastante, e dizer, né, o que você achou. Valeu!